Parar de amar até o meu plano, já andei feito doido no Nordeste Quando eu compro um gozo monoteste, num segundo já venho desencadar Três ou quatro tatu pego no ano, que os gozo que eu tenho não quer andar Quando eu vejo ele em rastro sem tirar e eu penso comigo, isso é castigo Se não fosse a farro os meus amigos, eu já tinha deixado Prometo te fazer feliz Do seu amor eu resolvi mandar, sair do lugar onde eu me criei Até tava tentado acostumar, você é prova viva que tentei Larguei minhas botinhas no chapéu, tentei mudar até o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito, então adotei pra que eu satisfasse Foi que eu vi lá do mato, sou vacarudo bruto, meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto, se foi assim que me escolheu, se a gente vem morar mais eu Olha eu sou filho do mato, sou vacarudo bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu, se foi assim que me escolheu, com medo de fazer feliz O seu amor eu decidi mudar O seu amor eu decidi mudar Saí do lugar onde eu me criei Até tava tentando acostumar Você é prova viva que tentei Larguei minhas botinhas no chapéu Tentei mudar até o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito